Olá, Desenvolvendo! Tudo bem com você? Desenvolvendo, eu tenho um hater. Tá, tá. O que é um hater? O que é um hater? Onde vivem? Do que se alimentam? Estas, entre outras questões, por exemplo, como foi o meu momento com este hater, iremos responder, iremos compartilhar no vídeo de hoje. O hater nada mais é que um ser cheio de insegurança, que ao invés de ir buscar soluções para os seus problemas, ele decide alimentar a sua insegurança atacando as outras pessoas. Pois, quando um hater decide gastar o seu tempo, é uma observação, como disse uma psicóloga que eu conheço, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, quando um hater decide gastar o seu tempo atacando os posicionamentos, os conteúdos, as atitudes de outra pessoa, as atitudes, as palavras desse hater, não diz nada sobre a quem ele se direciona, mas sim sobre ele mesmo, que é uma pessoa cheia de insegurança, que não suporta nem buscar mais saber sobre a pessoa a quem ele se direciona, a ler, a ver, a assistir o conteúdo inteiro, porque ele não suporta ver alguém entrando em ação. E aí, o que ele faz? Nos primeiros 30 segundos, mais ou menos, por aí, ele já tenta, na fala de alguém, no posicionamento de alguém, no texto de alguém, ele já tenta encontrar, nesse texto, nessa fala, algo para ser a sua arma para atacar essa pessoa. Triste, não é desenvolvendo? É triste, porque ao invés de se amar, ele decide se odiar. Ao invés de ele buscar soluções para os seus problemas, ele decide alimentar esses problemas. Ao invés de inspirar os outros, ele decide se comparar. Existe uma grande possibilidade do hater de conviver com o sentimento da solidão, mas ele não se sente capaz de chamar a atenção, de criar novos relacionamentos aplicando a sua melhor versão. Por que sim, desenvolvendo? O hater, como qualquer outra pessoa, ele tem o seu lado bom, mas, por algum motivo, ele não consegue mais enxergar o lado bom das coisas, a sua melhor versão. Pois os seus olhos estão vendados, estão tapados para olhar para o lado bom das coisas, para olhar as qualidades de si e dos outros. Os seus olhos estão direcionados, estão na busca de encontrar os defeitos, o lado ruim das coisas. E estão tão focados nisso, que às vezes nem precisa de fato existir o defeito, não precisa nem de fato existir o lado ruim. Pois digamos que a sua mente já está programada para criar esse lado ruim, para criar esse defeito, caso ele não exista. Bom, agora desenvolvendo, eu vou compartilhar a minha história, o meu primeiro momento, com o meu hater. Bom, esses dias, eu postei uma foto da capa de um vídeo e uma moça comentou, você tem anorexia? Quando eu li essa pergunta, eu encarei como uma pergunta invasiva e sem cuidado nenhum. Pois o meu vídeo, a capa lá que ela comentou, não falava nada sobre isso, portanto não havia sentido, não havia uma abertura para ela fazer esse questionamento. Eu não tenho anorexia, mas eu já convivi e já li alguns relatos de pessoas que tiveram. E na minha simples observação, eu concluí que é um problema, é uma doença que existe com vários fatores, mas sendo um deles, quer dizer, sendo um deles o fator do emocional abalado. E aí eu fiquei refletindo um pouco, tentei me colocar no lugar das pessoas que estão com esse problema e eu concluí que poucos iriam se sentir para não dizer ninguém com esta abordagem. Pois ela não teve cuidado, não teve abertura para a pessoa fazer esse tipo de questionamento. E se estamos falando de um problema, de uma doença que envolve, que um dos fatores é o emocional abalado, talvez esta abordagem pudesse piorar a situação, o problema da pessoa que convive com essa doença, que está vivenciando esse momento complicado. Bom, eu não respondi ao comentário, eu excluí. E recentemente eu recebi uma mensagem no Insta da mesma pessoa me chamando de anoresca em um tom zombativo. E falando dos meus conteúdos, me chamando de ridícula e assim por diante. E assim desenvolvendo, sendo bem sincera mesmo, isso não me abalou, não em relação a mim. A única coisa, eu fiquei preocupada em ter que ficar recebendo esses tipos de mensagens, esses tipos de comentários que não agregam em nada a minha vida e que não diz nada sobre o conteúdo que eu publico, sobre o posicionamento que eu decidi ter na rede. A minha tristeza mesmo foi em relação ao próprio hater, em saber que ele decidiu se posicionar desta maneira. é muito triste, não é desenvolvendo? O que você acha, o que você pensa sobre tudo isso que eu falei até agora neste vídeo? Deixa aí nos comentários. E agora desenvolvendo? Um segundo hater, sim, já estou indo para o segundo hater, fez um comentário que eu simplesmente não sei o que responder. Não sei. Disse o seguinte, você mexe muito com a boca, você mexe muito com a mão e você mexe muito com o rosto. Aos haters de plantão, eu digo, existe uma outra opção bem melhor para vocês do que estas que vocês escolheram. E assim, por experiência própria mesmo, porque já houve vários momentos que eu me senti insegura. Então, por experiência própria, eu volto a reafirmar que existe uma outra opção melhor que esta, que é a opção de se amar mais. E as pessoas que já foram atacadas por esses haters, eu digo, definitivamente, o que eles falaram para vocês não diz nada, nada sobre você, e sim sobre ele mesmo. Diante disso, eu pergunto, você acha mesmo que você deve parar de sonhar, você deve parar de colocar em prática os seus projetos, os seus objetivos, os seus planos, por causa dos problemas, por causa das decisões, das escolhas dos outros? Pense bem. Bom, esse foi o vídeo de hoje, do mais. Um beijo da Francieli Silva, uma estudante de psicologia. Tchau. E você, Lu, aprendeu o que é um hater? Você que ficou aí escondidinha por detrás das câmeras, o que é um hater? É pessoa insegura. E aí, desenvolvendo, você aprendeu também? E aí, E aí, Vamos lá.